O sol tá brilhando na minha pinha Olá gente, boa tarde, boa noite, bom dia Estou aqui pra iniciar mais um episódio da nossa guerra de casal E hoje eu vim aqui no jardim botânico da nossa cidade tomar um caldo de cana, graças a Deus Porque eu estava com vontade desde a nossa viagem lá pra Foz do Iguaçu Gabriel já foi lá comprar né, porque ele é apressado né E eu fiquei aqui pra trás e tive uma brilhante ideia E aproveitei, peguei a câmera e falei, ah quer saber, vou gravar Vou irritar ele usando o bem precioso dele, que é o que? O nosso carro E o bem precioso dele não né, o segundo, porque no caso o primeiro sou eu Porque eu sou maravilhosa né, tem que cuidar com muito amor e carinho de mim, porque eu valho muito Mentira Mas antes de explicar como vai funcionar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixar muito like aqui embaixo Caso vocês queiram que essa guerra continue todos os meses Se inscrever no canal, porque a gente tá rumo a 3 milhões e a nossa meta é bater 3 milhões até o final de setembro Ativar o sininho e comentar a hashtag Bom, já dei todos os avisos, agora eu vou explicar Vai funcionar assim, eu vou lá com ele, tomar um caldo de cana Aí eu vou pegar a chave dele, vou descer correndo até o carro, vou me trancar lá dentro Vou começar a acelerar o carro, vou dirigir, ou vou tentar né, vai que eu bato assim, ai meu Deus do céu Aí se eu bater ele vai me matar, claro E é isso aí gente, vamos ver qual vai ser a reação dele, espero que vocês gostam E que estejam gostando dessa semana de guerra E bora pro vídeo né Vou lá tomar meu caldinho de cana, já eu volto Gente eu tô vindo correndo na frente, porque eu vou me trancar lá dentro do carro E ele tá lá atrás, tchau amor, vou te deixar aqui tá bom, só eu que vou embora Você vai ficar pra trás, eu vou me trancar dentro do carro, ai meu Deus Que medo, que medo Deu até falta de ar, tô dando tariz Ai meu Deus, deixa eu arrumar meu banco Ai, ai, ai meu Deus Deixa eu arrumar meu banco Aí, calma aqui Deixa eu arrumar aqui Ai como trava, aí, travei, travei, travei Eu tô drogado Ele não pode entrar Não Vou dirigir Primeiro passo Coloque o cinto de segurança Coloque o cinto Vou pôr meu cinto de segurança Calma Eu sei dirigir Eu sei dirigir Não Não Eu vou, hein Não Ó, cadê a chave, meu Deus? Ó, eu vou ligar Não, não 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 Tainá Não 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 Oi Ah Sai do céu Sai Sai do céu Acelera Ah? Ah 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 Meu Deus Ah Meu Deus Tá aberto Sai daí Sai daí Para de pisar Para de pisar Para Tá tudo bem Você tá com medo Para de pisar Ó Sai daí Eu disse pra você sair daí Para vida Embreagem Treio Parecida Você não sabe dirigir Você deixa ser burra Não, não Parecida Não Desengata Não Para vida, você tá tirando Não Desengata essa porra Eu já Eu só vou pra frente Olha aqui Se você Se você fizer isso Eu nunca mais te dou aula de direção Ah vida Por favor Para Quem mandou você entrar dentro do carro? Eu Eu tranquei Eu tranquei Eu tranquei Não Sai do carro Sai de dentro do meu carro Ah do seu carro Sai de dentro do meu carro agora Parecida não Sai de dentro do meu carro Para Não vai sair Tainá você engatou o carro Filha da puta Sai daí Ai vida Para Isso é sério Isso é Amor Eu não tô fazendo nada que eu não saiba Não Sai Não Ah vida, deixa eu dar uma dirigidinha Não Sai daí Sai daí Eu não consigo Desengatar o frig de mão Sai daí Pare de engatar o carro Pare de engatar o carro Já tá engatado o carro Não é pra você engatar Sai daí Vai vida, tá tudo certo Tá tudo bem Sai daí Oh meu bem Você quer colocar minha vida em risco Cê quer Olha Parecida Você vai me matar Não vou mais te dar aula Sai Parecida Minha disfrava você não engata assim Sai daí Tá engatada ali Tá tudo bem Isso não é brincadeira Para você vai estragar minha gravação Para Você vai estragar meu conteúdo Ai vida não não Ó Para Para cá Hum Tchim 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 tch Para! Para de fazer isso, Tainá! Desengata! Engata! Desengata! Sai, sai, sai! Fecha a porta, veja a porta, Gabi! Fecha a porta, Gabi! A vida, para! Para! Pelo amor de Deus! Você não deixa eu mostrar pra você que eu sei dirigir! Deixa eu só ir na frente! Então para! Tá! Senta do meu lado, deixa eu dirigir um pouco! Tá, eu vou sentar do seu lado! Então senta ali, vai! Aí eu deixei, não! Você vai me tranca a porta! Eu não vou! Vai sim! Eu juro vida, vai! Não, ainda te estranquei! Deixa eu descer, não consegue! Agora vai, agora eu deixo, vai! Ficou freio de mão puxado? Ah, estava puxado ainda! Pode ir! Você vai estragar a chave, tanto que você roda! Olha! 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 Pilota, hein! Meu Deus do céu! Cara, se você fizer isso de novo, eu juro pra você que eu te arrebento, meu! Eu nunca mais deixei você entrar nesse carro! Eu vou pra onde? Ah, se vira, você não é pilota! Fala, Vila! Não vai, pilota! Eu tô falando nossa, é verdade! Vai, pilota! Vai! Não! Se vira! Pra baixo? Não sei! Cabe, eu tenho medo aqui! Aí, pilota, vai! Pronto, você vai! Vou virar aqui! Então vai! Me ajuda a virar o volante! Ué, você não sabe nem virar o volante, você quer ser pilota? Meu Deus do céu! Você tá louca! Calma, Vila, calma! Não vira tanto, meu bem! Calma! Aí, agora vira! Acelera e vira! Acelera! Também não, não calma! Devagar! Meu Deus do céu! Acho que já vira! Tainá do céu! Para! Chega! Tainá! Vira da puta! Parabéns! Chega! 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 Meu Deus! Sai desse carro! Pina, vai! Sai! Sai do carro! Sai do carro! Sai do carro! Eu quero, não me interessa o controle! Sai do carro! Desliga! Desliga! Engata o carro! Sai! Sai! Sai do carro! Fala, fala, fala! Você não é uma pelota! Sai! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Oh! Lá vai eu de novo, hein! Oh! Vai ler eu de novo! Eu vou matar! Eu vou matar, Tainá! Chega! Chega! Só ali! Não! Acabou! Sai daí! Sai! Acabou! 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 Ai! Ai! Acabou! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Tá agredindo! Tá me batendo! Tá me batendo! Eu tenho um probleminha Não, 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 me deixa Ah, você vai? Eu vou pra frente, hein, ó Ó, que eu vou pra frente, hein Ó, que eu vou pra frente, hein Vai passar por cima de mim Ó Oi, pronto Você pode me dar uma aula lá em cima de isso? Tudo é só pra você me ensinar a dirigir? Dá pra você deixar eu pegar o carro um pouco? Eu te jurei que você nunca vai pegar esse carro Ah, vida, puta, é Nunca, nunca Olha o que você fez, eu falo pra você ter a responsabilidade, olha o que você faz Mora, eu não fiz nada que eu não soubesse o que ia fazer Eu só fiz, eu só acelerei porque tava na linha reta Nunca faria nada que você não gostasse Pra colocar na nossa vida de perigo Você quebrou minha confiança, você não vai mais Ai, não Nossa Não vai mais Que forte Não vai mais, chega, vamos embora Bora pra casa Chega Não vai pra casa não Já brincou demais Para esse carro Isso tudo é uma brincadeira Hum, isso não é coisa de se brincar Eu só estou gravando como irritar o seu namorado Como irritar, você quase me matou do coração, filha da puta Como irritar o seu namorado com o carro dele Gente, não façam isso em casa que a parecida fez Não levem em consideração, nunca pegue carro de ninguém Porque isso é muito perigoso, tá bom? Ela fez porque, querendo ou não, ela sabe um pouquinho Mas mesmo assim, ela não tem carteira, ela não pode Tá bom essa coisa feia? Ele só tá falando isso porque eu não tenho carteira E se acontecer alguma coisa, eu nunca mais vou poder fazer carteira na vida E eu quero fazer, pretendo fazer daqui a um mês mais ou menos Então tá bom, tchau Até amanhã Aquele beijo, gente Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa muito like aqui embaixo para eu fazer mais trulagem Mais ignorando Mais irritando Essa foi a minha responsável Se inscreva no canal, aquele beijo Mua Mua